Papais e mamães, a criançada tá precisando de roupinha nova? Olha só, aqui na Lu Baby da Feirinha da Concórdia, você pode comprar aí direto da sua casa sem precisar sair, fica aí quietinho, bonitinho nesse período que a gente tá vivendo aí e contem com os serviços de entrega da Lu Baby. Gente, aqui você encontra de RN até 3 anos e eles enviam para todo o Brasil via Correios, também entregam nas estações de metrô, trem. Vamos conversar aqui com o Luciano. Tudo bem, Luciano? Fala pra gente qual o seu WhatsApp pro pessoal entrar em contato. Nosso WhatsApp é 119982904930. Ó, anota aí os contatos do Luciano pra você falar com a galera aqui da Lu Baby, fazer suas comprinhas, papais e mamães. Não se esqueça, de um a três aninhos você encontra aqui umas coisas lindas. Deixa eu só mostrar uma fofura aqui, ó, um exemplo do que você encontra. Olha que coisa linda, gente. Chama ele no WhatsApp, faça o seu pedido e receba aí na sua casa. Fique em casa, cuide de você e das pessoas que você ama. Beijo!